Pessoal, eu vou finalmente falar da rachadinha do Alcolumbre, tá? Eu não vinha falando sobre esse assunto porque, na verdade, eu acho que esse assunto já tá meio que resolvido, mas, de qualquer forma, acho que é curioso e interessante a gente falar um pouquinho sobre isso aí. Tem alguns desdobramentos que podem ser interessantes aí, né? Essa notícia foi sugerida por Parasita Estadista Libertário, Ancapsum, o Jornal Nacional Diário, Garnedal no Joe Biden, Biden, velho gaga, Peter Nostradamus, Dom Capistão, Duque Silver, infelizmente meu nome é Felipe de Moraes, Taruíra, Capixaba Libertária, por hoje é só, PPP pessoal. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que que tá acontecendo lá na Câmara, né? A Veja divulgou uma reportagem muito grande essa semana passada sobre a rachadinha de 2 milhões do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, vocês sabem, já foi presidente do Senado, hoje é o presidente da CCJ e tá atuando fortemente contra o governo. Existem pessoas que dizem que é porque ele quer mais dinheiro do orçamento, tem pessoas que dizem que é porque ele se bandeou pro lado do Kassab junto com o Pacheco, então tá querendo fazer oposição ao governo mesmo. Enfim, tem um monte de coisas aí, um monte de problemas aí. O fato é que claramente o Alcolumbre tá segurando a indicação do André Mendonça, mas não é só isso, tá? Ele tá segurando tudo na CCJ. A CCJ é uma Câmara do Senado que é muito importante, praticamente qualquer coisa, qualquer projeto de lei precisa passar pela CCJ antes de ser votada no plenário. E o fato é que Alcolumbre sequer inicia, a CCJ sequer tá funcionando no Senado, então nada consegue passar por lá. Isso, lógico, prejudica o governo. E uma das coisas que tá parada na CCJ do Senado é justamente a questão do André Mendonça, a indicação do André Mendonça à vaga do STF. Então, vamos entender esse negócio aqui. Eu vou falar rapidamente sobre a rachadinha, porque eu acho que isso aqui é o menos importante de tudo. Então, mas veja, não tô dizendo que não seja um escândalo, tá? É um escândalo, é um escândalo muito grande mesmo. Porque, olha só, vieram várias pessoas, várias mulheres aqui, dizer que trabalharam no gabinete do Davi Alcolumbre justamente num esquema de rachadinha. Elas confessam isso, elas mostram evidências, mostram extratos, mostram a conta. Então, assim, é uma coisa muito mais forte do que, por exemplo, existe contra o Flávio Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro fez rachadinha também. É lógico que fez, não tem como dizer outra coisa, é evidente. Como eu digo, rachadinha é a coisa mais comum do mundo no Brasil. Em qualquer gabinete, de qualquer pessoa, você encontra o pessoal fazendo rachadinha. Pegaram no pé do Flávio Bolsonaro por motivos óbvios, porque era a única coisa que encontraram contra o Bolsonaro. Mas, na prática, qualquer, absolutamente qualquer gabinete do Brasil, deputado, vereador, principalmente vereador, né? Mas deputado estadual, deputado federal, tudo você pega esse tipo de coisa. E senador também. Aqui na reportagem, eles falam que não, que isso é uma coisa inédita no Senado. Não, é inédito no Senado o pessoal ter aberto o jogo, ter descoberto o problema. Mas que existe lá, é lógico que existe, é evidente que existe. O que acontece? O senador, ele tem capacidade... O senador, ou vereador, ou deputado, ou o que que seja, ele tem um orçamento que ele pode gastar dentro da Câmara, ele tem o salário dele, e ele tem um orçamento lá na Câmara. E aquele orçamento, ele pode contratar N pessoas. Ele não pode pegar esse dinheiro pra ele, mas ele pode contratar N pessoas. Ele não precisa dessas pessoas. É gente demais porque ele precisa fazer lá. Nem caberia nos gabinetes do pessoal lá. O que eles fazem? Eles arrumam pessoas, dizem que vão contratar essas pessoas, e pegam o salário pra eles. É isso que acontece. Acontece em todo, todas as câmeras, todos os... A coisa de vereador, a Assembleia Legislativa, tudo isso acontece no Brasil. Então, não é novidade nenhuma. Inclusive, como eu já falei, isso não é crime. Então, isso daqui é um escândalo muito grande, vão bater muito no Alcolumbre, mas isso não está tipificado como crime. Não é crime esse tipo de coisa. Então, no final das contas, ficou muito feio. Por quê? Porque tem provas abundantes aqui. E, como diz o pessoal, é coisa que aconteceu até março deste ano. Então, esse pessoal está acusando o Alcolumbre, mostrando o extrato bancário, mostrando que recebia, que trabalhava lá, que não ia trabalhar lá, que, ou seja, era contratada só no nome, e, no final das contas, fazia a tal da rachadinha, coisa e tal. Isso está ficando muito feio para o Alcolumbre. É lógico que ele sabe que ele está brigando com o pessoal do Planalto. É evidente que isso daí é briga, né? Então, aqui está a Thaís Oyama falando que não, que ele severiniza o Senado. O que é severiniza? Houve um presidente da Câmara há algum tempo atrás, o Severino Albuquerque, se não me engano, que era uma figura... Não deixe de ser parecido com o Alcolumbre, era um cara meio obscuro lá, que acabou sendo eleito presidente do Senado, enfim. E, no final das contas, descobriram um monte de coisa, pegaram Severino Cavalcante, Severino Albuquerque, Severino Cavalcante, pegaram ele extorquindo o restaurante da Câmara, a lanchonete da Câmara, ele estava extorquindo o presidente da Câmara, querendo 40 mil de dinheiro do cara. Olha que absurdo. Mas é isso aí mesmo. Você acha que isso não acontece em tudo quanto é lugar, com esse vereador, com esse prefeito, esse pessoal todo? Lógico que acontece. Então, estão dizendo que o Alcolumbre fez esse negócio, que é um absurdo, mas na verdade isso é muito comum lá, todo mundo já faz isso lá mesmo. E, é lógico, ele vai ser investigado pelo Aras, isso é evidentemente uma pressão, ele fala aqui, o Alcolumbre diz que a acusação contra ele é nítida, a orquestração em favor de Mendonça no STF, e coisa e tal. É, pode até ser, eu não duvido nada, certamente é a orquestração, não tem dúvida, o nego botou isso aí na veja porque quer bater no Alcolumbre. Isso aí está claro para todo mundo, é o que eu falo para vocês. Por que que pegaram o Flávio Bolsonaro na rachadinha? Porque queriam bater no Bolsonaro. Por que que pegaram o Alcolumbre nessa rachadinha aí? Porque queriam bater no Alcolumbre. Porque se fosse para realmente acabar com o rachadinha, meu amigo, era muito fácil, era só acabar com o orçamento do pessoal na Câmara. Diminui o orçamento que o pessoal tem para gastar na Câmara e no Senado e nas Câmaras de Vereador do Brasil todo, acabava com o problema. Porque o problema existe justamente porque o orçamento da Câmara dá direito ao deputado de contratar muito mais gente do que ele realmente precisa. Então, meu amigo, deixa só três auxiliares de escritório, que aí o deputado vai precisar mesmo dessas pessoas, vai acabar contratando, não vai fazer rachadinha nem nada, e no final das contas você resolve o problema muito rápido. Assim você resolve esse problema, se quisessem resolver o problema, eles não querem resolver os problemas, eles querem deixar esse troço assim, continua todo mundo fazendo rachadinha, só que no final das contas eles de vez em quando usam isso para bater nas pessoas, é o que acontece lá em Brasília. Então, o Alcolumbre falou que a acusação dele é nítida a orquestração e não está errado não. Não sei se é a orquestração a favor do Mendonça ou de outras coisas, mas está na cara que isso daí foi tirado por gente que quer bater no Alcolumbre. E isso levanta aquele caso nosso antigo do Alcolumbre, está segurando a indicação do André Mendonça. Como eu disse, não é só isso, o Alcolumbre está segurando um monte de coisa na CCJ do Senado. Tem um monte de projeto, de PEC, de coisa que precisa passar pela CCJ para ser votada em plenário e está tudo parado porque o Alcolumbre não mexe em nada. O Bolsonaro falou até que, olha só, eu libero o voto contrário dos senadores governistas. o senador governista quiser votar contrário ao André Mendonça, eu libero, pode votar e coisa e tal. Ele está querendo dizer aqui, ele está querendo dar a impressão aqui que ele desistiu do André Mendonça. Ele só não quer tirar o cara, ou seja, deixa marcar a votação e vota, ele perde, o André Mendonça não vai para a vaga, mas daí Bolsonaro pode indicar outra pessoa sem ele ter voltado atrás com o André Mendonça. Ele tinha prometido isso para o André Mendonça, fica feio ele tirar o cara agora, mas então ele faz isso, ele deixa o cara perder e indica outra pessoa. Lembra que eu falei para vocês, se ele não indicar essa outra pessoa, se ela não for aprovada ou agora no final desse ano ou no máximo no iniciozinho do ano que vem, depois, meu amigo, vai vir a eleição, acabou, só vai aprovar essa pessoa depois da reeleição do Bolsonaro. Eu não acho problema não, eu acho que ele vai se reeleger com facilidade, então ele vai indicar de qualquer forma. Mas é aquele negócio, nesse meio tempo está lá o STF só com 10 membros e fica toda essa confusão acontecendo por aí. Bom, agora repara o seguinte, aqui na revista, aqui no IG, que é claramente um portal esquerdista, ele falou que não, o Bolsonaro já está abrindo mão do André Mendonça, já acha que o André Mendonça não vai ganhar e coisa e tal, e coisa e tal, mas eu leio essa mensagem aqui, eu leio essa manchete aqui de uma forma diferente. O que acontece é o seguinte, não faz diferença ele liberar ou proibir o voto de senadores governistas pelo seguinte, porque o voto, no caso de indicação para o TSE, é secreto. Então, cada senador vota secretamente se aprova ou não. Então, que diferença faz dizer que ah, não, o senador governista vai votar ou não vai votar? Na prática, meu amigo, ninguém vai saber como o senador votou, se votou a favor do cara ou votou contra o cara. Então, não faz diferença no final das contas quem for, quem for colocado o resultado da votação lá, não faz diferença o Bolsonaro dizer que libera o voto contrário. Você libera o voto contrário quando é uma votação nominal, porque você sabe quem votou, quem não votou. E aí, ou seja, o senador que é a favor do governo, se votar contra o governo, estaria em maus lençóis. Mas aqui não, ele liberou, o cara pode votar contra o governo. Só que, nesse caso, não faz diferença. No caso do André Mendonça, não faz diferença. Isso daqui, talvez seja muito uma ideia do governo, justamente, de tentar tirar a pressão desse caso. Parar, não, deixa pra lá, o Columbre pode botar pra votar que não vai ganhar o André Mendonça, não. apesar de que, eu acho que vai ganhar, viu? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa votação. Segundo, eu disse aqui, ela foi marcada, lembra que eu falei pra vocês que ela ia ser marcada na semana do dia 18 ao dia 22 de outubro, e de fato, no dia 18 e dia 22, eles marcaram para o dia 22 de novembro. Então, tudo indica a votação. A sabatina do André Mendonça será no dia 22 de novembro. Vamos ver se isso se confirma. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.